Olha lá, terça-feira, levanta cedo, dia ensolarado, olha lá Grande cientista político analisando a carta do Jair Bolsonaro Reinaldo Azevedo Ô Reinaldo Azevedo, isso é uma inteligência, né? O Bolsonaro lança uma carta pra explicar pra população brasileira os seus projetos, as suas reais intenções E você gozando nós no site, né? Você começa dizendo, Bolsonaro nem partido tem, não sei se Bolsonaro tem partido Claro que não tem Você quer que ele vá pra onde? Pro PSDB, pro PMDB, pro PC, pro PCdoB É isso que você quer? Claro que o Bolsonaro, como correto que ele é, tá procurando um partido decente, Reinaldo Azevedo Decente E você gozando, que nem partido tem, mas tá bom, vamos lá Aí você fala que ele está seduzindo uns eleitores distraídos Ninguém tá distraído, não, ô companheiro Ninguém é trouxa, não, rapaz Os seis acharam que os brasileiros estavam distraídos Os comunas acharam Nós acordamos, irmão Olha eu aqui, ó Quer peitar o seu Reinaldo Azevedo Reinaldo, o mais inteligente analista político Os eleitores do Bolsonaro não estão distraídos, não Ele não tá iludindo ninguém Aqui não tem ninguém que faz ilusionismo, não, rapaz É a realidade do país Aí depois você fica gozando Que é a carta de quem já, parece que a carta dele é de quem tá eleito Ah, sim Se não manipular a urna eletrônica Fala a verdade nas pesquisas aí, ó Porque essas pesquisas é tudo manipulável Tudo manipulável Ele tá ganhando em primeiro turno e você vai engolir o Bolsonaro no primeiro turno Reinaldo Azevedo Importante cientista político brasileiro Isso é uma inteligência sem quantia Aí você fala que ele defende o armamento geral Não distorce, não, rapaz Ninguém tá defendendo armamento geral Ninguém vai sair distribuindo revólver Rua fora, dando Tem tudo Um estatuto pra ser seguido, rapaz O cara tem que ser um pai de família Não tem a ficha suja Ninguém depende armamento geral, não, rapaz Você fica desvirtuando Você tá querendo iludir uma plateia Mas eu, você não engano Aí você fala que ele assassina a língua portuguesa Não, Reinaldo, não Quem não assassinava era Dilma O Lula É tudo PHD em língua portuguesa Como se falar significa trabalhar, ser patriota E tirar esse país da merda que vocês puseram, rapaz Você fica gozando com português A tua análise é perfeita Você é um jornalista excepcional Aí você fica tirando o sarro Que na carta dele Ele escreveu que vai ter respeito à Constituição Claro, rapaz Nada mais que um pré-candidato Declarar, porque nós não tivemos, rapaz Estão engolindo a Constituição Desde o tempo do Fernando Henrique, rapaz Que se pisa nessa porcaria dessa Constituição Feita especialmente Para político corrupto, rapaz Se um dia o Bolsonaro chegar lá A primeira coisa que tem que fazer É reformular Tirar essa porcaria Que os políticos têm de foro privilegiado E você não quer também, né? Inteligentíssimo Reinaldo Azevedo Tira o sarro Tira o sarro, é Quem respeitou a Constituição foi a Dilma O Lula Tudo ele respeita O cara põe que quer respeitar E você tira o sarro Tá bom Analisar mais aqui A brilhante análise do Reinaldo Azevedo Você fala dos militantes do Bolsonaro São capazes de fazer Ô companheiro, me respeita Sabe do que os militantes do Bolsonaro São capazes de fazer? Trabalhar, rapaz Levar esse país No ombro como nós levamos Na agricultura e na pecuária Seu caixa cagada Não é assim não, rapaz Os eleitores do Bolsonaro Você tá comparando com Com a tropa militante do PT, rapaz Você tá comparando com o MST Que acabou de invadir uma fazenda Deu prejuízo pra uma família de japonês De 60, 70 milhões Uma fazenda produtiva Vai lá atrás, rapaz Vai analisar Quem entrou naquela fazenda, rapaz Por você comparar militante de Bolsonaro Com militante que é capaz de fazer Nós somos capazes de trabalhar Aprende de uma vez por todas Analista, político, inteligente Você fala Que o Bolsonaro Quer enforcar com a tripa Dos gays Enforcar comunistas Ninguém tem nada contra gay, não, rapaz Ninguém tem nada contra gay Nossos irmãos, rapaz Eles fazem o que quiser Da vida sexual deles, rapaz Nós somos irmãos, rapaz Nós não somos igual comunista Que quer eliminar Quem não concorda com ele, rapaz Bolsonaro não tem nada contra Nós temos contra ensinar Criancinha Na escola, rapaz Kit gay e companhia limitada É isso, rapaz Nenhum de nós, patriota Queremos matar nossos irmãos Gay, não Mentiroso Você que está querendo pôr Na cabeça da sociedade Uma coisa que não é verdade Mentiroso Aprende a analisar direito, rapaz Você diz que Você diz que nós decidimos Quem é comunista Nós não decidimos nada, não, rapaz Está escrito na testa Vocês tudo Quem é comunista Ou você está achando Que todo mundo é trouxa Nós não decidimos, não Vocês escancararam O projeto comunista De poder, rapaz Socialista Ué Levaram nosso dinheiro Para Bolívia Para Cuba Para Venezuela Para países Ditadores Ditadores Na África, rapaz Você está achando Que nós é tudo Tom Grande analista Político Você fala Que o desarmamento Não sei o que Você está achando Que nós não lê Marques Nós não estudamos Só você Tom Você que não leu Você fala Que na Venezuela É um país mais armado Onde você viu isso, rapaz Reinaldo Azevedo Onde você viu isso Desarmar a Venezuela Primeiro que nós, rapaz É o primeiro passo Para se tornar Um país comunista, rapaz É isso que é O desarmamento faz Você está achando Que todo mundo é tonto Reinaldo Azevedo O grande analista É Você fala Que a Venezuela Está em guerra Que não sei o que Que não sei o que Está em guerra, rapaz Estão matando os irmãos O Maduro está matando Os seus opositores, rapaz Vai estudar a história, rapaz Não tem nada a ver O traçado do Bolsonaro Com o Venezuela, não Analista Analista Eu vou falar Do que você é analista Aí você fala Que Nós precisamos estudar Você mesmo acabou de falar Que você não tem formação Pelo menos eu tenho Curso superior incompleto Você tem curso superior incompleto? Da onde você tirou? Que você é o campeão de análise, rapaz Ninguém está ligando Só os comuns Vamos ver mais aqui Aí você acha Que É só teu nome de Bolsonaro Está eleito É verdade, rapaz É verdade, rapaz O cara tem uma família decente Tem filho Não tem uma mancha E você está gozando Você quer quem no poder? Fala declarado, rapaz Se um cara com sete mandatos Igual Bolsonaro Não responde Um processo Não serve Bandido que serve É isso que você quer, rapaz Quem que você quer no poder? Vamos falando aí Vamos falando os bonitão aí Alckmin, Serra Fernando Henrique de volta Quem mais você quer? PSDB, PMDB Tudo santinho PP PDT Tudo santinho Bolsonaro é que não presta Só ele que não presta Na tua análise Vai aprender a analisar, rapaz Vai aprender a analisar Essa internet hoje deu a liberdade Para todo mundo Dar a sua opinião E a tua é uma opinião de bosta Ninguém presta atenção Não é à toa Que Olavo de Carvalho fala Que você é um debilóide Só isso já me servia Para não ver vídeo teu E eu esqueci também De falar, rapaz Que nós não precisamos estudar, não Os defensores de Bolsonaro São patriotas, trabalhadores E estão com nojo De analista político Comprado dessa mídia podre Que está tentando levar o Brasil Para um buraco Acordamos Não somos manipulados E você vai ver Que você vai ter que engolir o Bolsonaro Não faz mais vídeo não Que tudo que você fizer Eu vou rebater o C Porque a gente tem que debater Pessoas Não são ideias Ideias não vão no poder E gente atrasada Retrógrado E gozador que nem o C Eu vou debater da agora pra frente Tá mandado meu recado Fui Tá mandado meu recado Tá mandado meu recado